Olá, bom dia Mauro, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. E antes de seguir com a previsão do tempo desta segunda-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de Catalão, em Goiás, quer saber como é que fica o tempo nas próximas semanas. Vai estar quente, não tem previsão de chuva ainda na região, o que potencializa principalmente o risco para focos de incêndio e as altas temperaturas podem bater até na casa dos 37 graus até o final do mês, ou seja, os próximos 15 dias muito quente e a partir de setembro a temperatura máxima já volta a ficar na casa de 30, 31. Então, muita atenção nos próximos 15 dias, porque tem onda de calor a caminho. Enquanto isso, o Brasil Central segue sem previsão de chuva, temporais principalmente na região sul e em alta floresta, uma segunda-feira com sol entre nuvens, máxima de 37, mas com a temperatura subindo nos próximos dias, podendo chegar nos 40 graus no final de semana, já na quarta-feira, máxima de 39. Para o restante, em Mato Grosso, na região centro-sul, máximas na casa de 41, 37 graus no sul de Mato Grosso do Sul, 38 no Mato Piba. Quando a gente olha para o risco de focos de incêndio, toda essa área vermelha aqui em alerta, principalmente para os focos de incêndio, pega a região de interior do sudeste, Mato Piba, então o produtor tem muita atenção com o manejo de fogo, pois a situação pode fugir do controle. Então, os próximos dias ainda não há previsão de chuva mais volumosa, com exceção na região sul, temos aí um cavado atuando, uma frente fria, que ainda traz não só a condição para granizo, rajadas de vento na região sul, mas com volumes de chuva, ainda que podem passar de 50 a 70 milímetros no decorrer da semana. Mato Grosso do Sul